Oi e aí tropinha beleza aqui que eu tô trazendo mais a gameplay essa vez tô aqui no pokémon on night eu já vou trazer como troca uma partidinha insana espero que vocês gostem tava jogando aí de manchan essa é a vida que eu estava usando para ele achei interessante sabio de para ele tentar resistir um pouco mais mas eu não achei que ele resistiu muito a mais tá ligado eu não sei talvez eu vou testar uma vida sem foco espelho com os quartil de testar algo mais agressivo dele ele parece que dá mais dano do que tanca então tem que dar uma olhada nisso ainda beleza tropa mas por enquanto essa pedra desenho que eu usei no vídeo espero que vocês gostem vamos ver aqui as habilidades que eu estava usando o bem isso beleza tropa para eu ter pego esse dynamic punch aí ou então vou pegar seu cross chopper mas eu peguei o close combat com submissio então meio que errei a build tá ligado eu não achei interessante essa build eu deveria ter pegado os dois da direita então os dois da esquerda o varia melhor é uma das primeiras vezes aí jogando com ele mas achei o boneco um pouco interessante assim questão dele tá ligado mas ele não vinga como meta nem nada do tipo nenhum boneco que eu investiria se eu tivesse começando a jogar agora o Pokémon United beleza tropa então é isso espero que vocês gostem se inscreva no canal tamo junto é nóis e fui tropinha é isso então eu vou preparar como para mais uma partidinha aqui insana só bora só dali jogando de manchamp aqui vamos ver se vai dar bom beleza tropa agora para o top deixa eu vai na jungle tem para de novo roubar o farm dos caras mano ele veio farmar o meu e foi para de novo farmar o farm do cara eu tô pegando aqui ó e o pote que tá fazendo eu não sei mano aí e daí é isso eu acho que eu fico forte o fato mais rápido era para tá fazendo do meio do trolando e aí eu não puder então os caras nem tão aqui velho lá eu tô pegando farm nenhuma né eu peguei tô de box o papo se o cartão do poder corre doidão que ele já tá fazendo mano e aí eu tô entendendo troca não tô entendendo eu pego a abelha aqui 50 lembrando que ser normal game beleza tropa nem tem uma chapa na minha conta eu tentei jogar ranqueada mas não tava dando aqui ó eu deixava mais de três minutos na fila aí conta gringo mesmo tá ligado não tava caindo então né tá ligado parece aqui ó e o cara para trás o ponto aí você quebrou deixa esse cara morrer eu tô dando muito não era de nada a gente tá jogando ele provavelmente inicial tá de um pouco de cura essas parada aí é uma pegada nesse cara caiu a matar então o que eu não tá dando botei abrir foto aqui ainda a acelida de Fox também o padre e eu tô tendo louco ali embaixo o foco para o cano e não tá aí dona a me mata é da full-life eu quase nada de vida sou um pouco de ficar trocando né eu vou lá no bot não beleza eu acho que jogar no solo eu acho que eu vou fazer o rodom o cara vai lá dentro do meu fardo ele tá muito vagado e agora aí eu peguei o que eu não fui para longe acentuou uma vida de dano eu acho é safe eu prefiro rodom jogando solo aqui dependendo dos telos mais baixo vai ganhar vai ser o bagulho todo mundo ficar se matando o pessoal se mata que que acontece respeito quando tu ganha tu devolve para os caras não adianta botar seu time para o nível acima tá ligado o ideal seria tu ficar com o nível acima e vamos a nossa o que fez aqui dentro do começo tá ligado para não aproveitar com ele eu peguei o combo errado aqui beleza troca submisa tinha que pegar com a skill de cima acho que eu peguei com a skill de baixo nem conhece as habilidades dele mas normalmente você pega a primeira de cima de cima e quando você pega de cima também a gente porém faz isso e as vezes que me parece bem ou menos E aí o que vocês que eu liguei deram energia E aí tá bom sei que tá acontecendo ali não a gente se nós faz ali ele de roubando meu fábio E aí E aí E aí E aí e eu vou lá pontuar mano vai ganhar para a gente aí pontuar tá ligado E aí é um bem importante essa skill do manchamp de pegar os cara bem o que ele parece eu gostei tá ligado para dar uma def se o que o que o que os caras ficam mal posicionado seria muito bom tá ligado e agora você que eu gostei nele te ouvir para trás esse tempo todo aqui ó E aí e eu tô aqui o que eu quero o quê né velho é o ponto aí já vou formar os ódio no dedo mano a gente não é importante e se porque que eu fui né eu puto eu tive que ter corrido para formar os outros ultim dar a hora comprou tempo para dedão ali e ele já foi lá morrer mano na hora do rodou ele ficou longe o tempo todo tá ligado na hora do rotão ele foi lá morrer eu só vou defender o botão aqui na base eu sei lá não tá ligado defender aqui vou formar os audim é mais vantagem adianta aí para tentar roubar que a gente não chega a tempo a foi o país que o bagulho errado mano o operário vai defender lá eu vou defender ele pé da base E aí E aí a saúde dele bem ok para achar lá não fala mais não E aí e é bom deixei vida e vou voltar para pontuar as partes já levou a torre lá já é de lá até agora vou lá tentar fazer o crédito troca e aí E aí eu cheguei lá tava com muito pouca vida era ter só voltado para trás quando eu vi a vida vai para ficar assim para mim esse interesse também foi o outro leite não chegou para lá no junto eu acho que eu não posso talvez ele tivesse entrado ao lado uma tenta defender mas para nível 13 mano eu teria ficar falando só o dia de que mais essa parte é uma lei eu queria tentar pontuar mais um pouquinho antes mas a mulher agora é Zapros tá ligado que quer os Zapros ganham o jogo nós vamos empatar aqui é o preço eu quero ter nível 13 para ver se eu eu não consigo pegar o curso como de França e eu parei que pega o plus no 13 ele espera que seja e agora não valeu tá que ele já vai lá na base dos caras velho eu devia ver ele já falou mais um milho para pegar o dia eu vou espancar esses Zapros mano eu consigo muita coisa ah tá lógico que eu vou fazer esse que eu tudo e eu quero por uma vez e não a menos ver os Zapros é o final e aí é o dano fugiu fazer a hora fazer a hora não dá para garantir isso aí E aí e eu e essas armas aí foi minha mim mas não perder esse bagulho mano era que não perdeu esses hábitos velho eu acredito velho ele está falando sobre isso em cima a troca também que é normal game velho alguém que não tem problema tá ligado eu sei que eu pego tudo a tudo né e você usar as faz era hora eu não vou do sol eu não sei lá que só mais brilho e eu não tenho chance eu sei porque ninguém vai defender hoje apontou mais sem perdemos GG o que eu vou te pontuar oi oi embaixo mesmo a das cara com 50 aí Oi tá bom tá bom eu pique gostei muito não eu tava com certeza que eu errada também parece o combo certo o trabalho de playzinha é essa para vocês tenham gostado eu sei que eu vou pegar 13 ainda eu só não sei como é que nós perdeu aqueles hábitos eu voltei meu meu outro passo direto foi lá na parede tá ligado e aí deu uma pegada também tá ligado era para ter acontecido isso não é o meu pai então eu sou um bebê e para ter acontecido isso não era para ter conseguido garantir os hábitos com a saúde dele como eu não tenho muita noção da saúde dele eu cliquei uma vez e sei lá ele não fez nada eu fiquei de novo achei que eu ia achei que ia que a gente tá sendo a primeira pegar ele tem um teste para frente foi dando vários suco o louco muito forte mas eu peço ligado eu acho que se outro direitinho no bagulho que tava certo eu gostei muito do boneco então não recomendo muito talvez seja porque uma das primeiras gameplay joguei por vezes com ele para que ainda não estava cabelo de certa tá ligado vou tentar treinar um pouquinho mais com ele para ver se a gente traz uma gameplay o que o melhor mas realmente não é um boneco que eu quero ter agora no Pokémon One Night beleza tropa então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês deixem o like se inscrevam no canal tamo junto a nós vamos ver aí no final da partida o dano beleza tropa é e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí